Boa noite para todos. É sempre um prazer muito grande rever os amigos e termos a oportunidade de refletirmos sobre os temas da doutrina espírita. O nosso personagem central da noite de hoje não ficou anotado nos livros da época em que viveu. O império romano não registrou a sua presença, a exceção de um único historiador de seu tempo, Flávio Josefo, judeu também, e que a época de Jesus tomava anotações em grego do que ocorria na região da Palestina. Pouquíssimas são as informações históricas que temos sobre sua passagem na Terra e os registros que possuímos sobre o que o Jesus tenha feito e como tenha vivido se circunscrevem basicamente ao que se encontra narrado nos Evangelhos e também quanto às profecias que se apresentam no corpo do chamado Velho Testamento, o Tanar, que é a obra religiosa judaica. Isto porque, desde 700 anos antes do seu nascimento, o profeta Isaías já apresentava as primeiras notas sobre o nascimento daquele que viria para transformar o destino da humanidade. O povo judeu, que desde o primeiro período da Gênesis, desde o seu capítulo 18, apresentava sinais da vinda de alguém que seria significativo na história do povo, iria encontrar no profeta Isaías a maior profusão de promessas e de profecias com relação à sua vinda. Isaías iria predizer sobre sua infância, sobre a sua origem, sobre a cidade na qual nasceria, sobre características do seu comportamento, sobre a forma como esse esperado homem se comportaria diante das criaturas humanas. À época, seu nome ainda era desconhecido e era chamado pelos judeus simplesmente como o Messias, o esperado. E o tempo se passou e a multidão foi aguardando que esse Messias, profetizado por tantos homens, dezesseis ao todo, em todo o Velho Testamento, os quatro profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os doze profetas menores que faziam tessituras sobre alguns detalhes de sua vida, o povo aguardava pelo nascimento de Jesus. Entretanto, aproximadamente 400 anos antes do seu nascimento, os profetas pararam de falar de sua vinda e a ansiedade sobre o nascimento do Messias crescia significativamente a cada momento em que se aguardava o nascimento dele. O último, a fazer qualquer menção sobre sua história e como ele seria, é o profeta Zacarias e desde então, quatro séculos se passam sem que nenhuma notícia sobre o Messias seja oferecida ao povo de Israel. Falado assim hoje nos nossos dias, 400 anos pode ser um período que passa rápido, mas 400 anos são quatro séculos, é muito tempo, são muitas gerações que se passam sem que se tenha nenhuma notícia. O povo esperava com avidez pelo nascimento dele e transformações muito profundas aconteciam dentro de Israel por essa razão. assim, a época em que o Império Romano assumia o controle político da Palestina, o povo já não sabia mais o que fazer para ter a sensação de que o Messias havia chegado. Vários movimentos existiam, religiosos, no sentido de conseguir trazer o renascimento da ideia do Messias para dentro do povo. E por essa razão, a estrutura social da época se dividia basicamente em três grandes grupos. Os religiosos, compostos por vários segmentos políticos, detentores de todas as honrarias do povo, afinal de contas, eles eram sacerdotes porque haviam nascido em famílias de sacerdotes, herdado de seus pais, a tradição de serem sacerdotes. E por essa razão, eram tidos como quase intocáveis dentro do povo, vistos como homens de rigor e de lei, que mediam as ações de todas as pessoas e que por esse motivo não se misturavam com os demais, eram uma casta separada dentro da população de Israel, dentro da sociedade. O segundo grupo também se erigia na mesma realidade. Era o grupo dos poderosos, dos ricos. Não tinham autoridade religiosa, mas eram homens dotados de riqueza. E naquela época, o conceito judaico de riqueza era um conceito de uma brahá, de uma bênção divina. se eles eram ricos, era porque eram homens abençoados. Se você era pobre, é porque você era um amaldiçoado. E assim, a sociedade dividia-se entre os sacerdotes, os ricos e aqueles que não eram detentores de nada. De nada. Os pobres, os rejeitados, os famintos. Aqueles para os quais não havia nenhuma esperança específica. E é exatamente nesse cenário, marcado por esses três grupos imissíveis, que surge uma figura estranha, diferente daquela que se estava acostumado a ter entre os pregadores de Israel. Aparece no meio do povo, no 15º ano do Império de Tibério César, um jovem vindo da região da Galileia, uma região que nunca dera a Israel nenhum profeta. Alguém que não havia feito a escola do Rabinato, não era rabino, não estudou em Jerusalém, não era doutor da lei, não tinha nenhuma tradição. Sua família era uma família de camponeses, isolados de uma província esquecida, numa região próxima ao lago de Tiberíades. Esse jovem que aparece em Jerusalém, nas proximidades de Jerusalém, é alguém que logo chama a atenção pela pregação que faz. Ele aparece e já toma de imediato um conjunto de discípulos que haviam sido formados por João, o chamado Batista, que dizia que preparava o caminho para a chegada do Messias. Aquele homem desconhecido que só depois ia se saber quem era, atendia pelo nome de Yeshua Ben Yosef, Jesus, filho de José. Apareceu na cidade e a breve tempo começou já a agregar pessoas em torno de si pela coragem que tinha de apresentar as suas teses, seus pensamentos, em confronto com aquilo que a lei antiga preconizava. A forma de se apresentar era diferente da dos rabinos, porque os rabinos usavam roupas impecáveis, muito limpas, muito puras, uma vestimenta muito própria para que fossem reconhecidos à rua quando passassem. O homem do qual falamos não usava nenhuma veste especial, misturava-se com o povo, era difícil até saber quem era ele, havia dificuldade de se reconhecer quem era de fato esse que se apresentava como sendo o Messias no meio da multidão. E assim, no início de sua pregação, no início do tempo em que ele tinha para iniciar o seu trabalho público, que segundo se crê durou aproximadamente três anos, esse Jesus de Nazaré reuniu uma multidão e subiu ao alto de um monte e acima desse monte a multidão que o seguia era bastante numerosa e conta os evangelhos que ele parou no alto do monte e observou a multidão que o cercava. Dos quatro evangelistas que narram a história de Jesus, que é o conjunto de informações mais ricas que se tem sobre sua vida, apenas dois dos seus evangelistas contam a história do sermão. Um deles é Lucas, o seu melhor biógrafo, e o outro é Mateus, o cobrador de impostos. Os discursos são semelhantes, mas profundamente diferentes. O discurso de Mateus é um discurso longo, é um discurso de três capítulos consecutivos, do capítulo cinco ao capítulo sétimo do texto. Já o discurso de Lucas é um discurso bem menor, ocupa apenas parte do seu capítulo seis e fragmentos daquilo que está contido na pregação de Mateus aparece espalhado em alguns lugares do evangelho de Lucas. João, o chamado discípulo amado, não faz qualquer referência ao sermão do monte. E Marcos, o evangelista que fez o seu evangelho inspirado em muitas das partes do evangelho de Mateus, também não cita nenhuma parte do sermão da montanha. A diferença entre os sermões de Mateus e o de Lucas é que no sermão de Mateus, embora seja apenas uma curiosidade, o evangelista diz que ele subiu ao alto do monte e olhando a multidão sentou-se e abrindo a sua boca os ensinava dizendo. E já no evangelista Lucas, a mensagem é dita de maneira diferente. Diz que Jesus percebendo a multidão que o seguia, desceu para um lugar plano e chegando a esse lugar plano, abria a sua boca e os ensinava dizendo. A mensagem inicial é muito parecida, embora o evangelho de Lucas rapidamente encerre a discussão. O de Mateus aprofunda-se. Mas o curioso desse fato é observarmos a dinâmica de como o discurso foi concebido. Este é o maior de todos os discursos que Jesus teria proferido. Entre tudo aquilo que ele tenha feito é o maior discurso registrado nos evangelhos. Há apenas um discurso seguinte no capítulo 24 de Mateus o chamado Sermão Profético aonde Jesus também faz um discurso longo mas menor. O maior mais completo e mais rico dos seus discursos das suas falas está exatamente no chamado Sermão do Monte de Mateus. Ele é tão rico tão completo tão extraordinário que Mahatma Gandhi que não era cristão disse uma vez que se a Bíblia toda fosse destruída e que se não sobrasse no ocidente nenhuma regra nenhuma baliza para a conduta moral bastaria a humanidade apenas o Sermão do Monte para que não faltasse mais necessidade de nenhuma informação complementar para que nós pudéssemos nos guiar durante toda a existência. dessa maneira então conta o evangelista Mateus que quando Jesus subiu ao alto do monte não havia apenas uma multidão que o acompanhava diz o evangelista Mateus que as multidões o seguiam ora se eram multidões é porque não era uma só se eram multidões isso significa dizer que havia mais de um grupo no topo da montanha e é razoável que assim tenha sido porque a espera do Messias o desejo de que aparecesse entre nós essa figura singular com esse pensamento que iria transformar a nossa história era tão aguardado era tão esperado que era razoável que as pessoas subissem ao monte para ouvir a pregação daquele que estava então no início do seu trabalho público as multidões então subiram ao alto do monte é possível então nós imaginarmos Jesus ao alto do monte sentado cercado por um conjunto de pessoas ávidas para ouvi-lo por interesses distintos certamente envolto na atmosfera da curiosidade por conta daquilo que ele poderia trazer já que apresentava teses religiosas os sacerdotes não se furtaram de ali estar para medir as suas palavras para julgar os seus ensinamentos para encontrar formas de condená-lo diante da lei de Moisés para apreciar-se aquele jovem que não tinha nenhuma vinculação com a escola tradicional de Rabinos iria apresentar algum pensamento que ferisse que colidisse com a lei de Moisés era portanto imprescindível vigiá-lo acompanhá-lo de perto observar aquilo que ele apresentava para verificar até que ponto ele não era uma figura nociva que surgia dentro de Israel ao mesmo tempo os homens de poder os ricos os poderosos sem autoridade religiosa mas dotados da capacidade de influenciar o governo pelo poder econômico que possuíam certamente também seguiram ao alto do monte para julgar aquele homem que vinha de tão distante aquele forasteiro de roupas estranhas de cabelos diferentes porque cada região de Israel possui roupas distintas hábitos distintos de vestimenta e formas diferentes de cultivar o cabelo as pessoas se reconhecem na rua da que região elas são pelas roupas que vestem e naquela época também não era diferente e imediatamente reconhecia-se naquele homem que ele era um galileu mas apesar dos homens ricos e dos poderosos sacerdotes a multidão faminta desesperançada aqueles que haviam perdido a crença de que poderiam ainda ser felizes certamente também se reuniam para ouvi-lo assim é possível notar as três multidões sentadas à espera do discurso do mestre a quem se dirigiria Jesus a quem aquele jovem pregador iria apresentar as suas teses certamente em função da presença dos sacerdotes iria falar ao grupo daqueles homens poderosos do templo para trazer o seu pensamento e mostrar o conhecimento da lei que ele possuía e é lógico que também não desagradaria aos poderosos que ali estavam uma vez que esses eram os senhores de todo poder e dignos de toda glória em função dos valores que representavam para Israel as suas riquezas entretanto diferentemente do que se poderia imaginar Jesus observando as multidões em seu redor abre a sua boca e promovendo um escândalo sem par entre aqueles que lhe ouviam apresenta o seu discurso àqueles que menos se esperava que ele faria Jesus não fala para os sacerdotes não fala para os ricos fala para os miseráveis para os desesperançados para aqueles que tinham a crença de que para eles nada mais restava se não a desgraça conta o evangelista Mateus que Jesus então levantando seus olhos diz bem-aventurados são os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus isso dito hoje já não tem mais tanto valor mas dito naquela época em que os pobres considerados pobres de espírito porque pobre evidentemente é o infeliz espiritual é uma calúnia você exaltar o pequeno você enaltecer aquele que não tem valor e não refazer reverência aos sacerdotes e aos poderosos que ali estavam e Jesus reforçando a sua fala segue no seu discurso com mais oito bem-aventuranças enaltecendo em todas elas os pequenos os que tem fome os que tem sede de justiça os pacificadores os consoladores os que são perseguidos e em nenhum momento ele se volta para enaltecer aqueles que são poderosos a fala do Cristo deve ter provocado um desconforto muito grande em todos que estavam ali porque não esperavam que ele fosse valorizar invertendo a pirâmide social e colocando no topo exatamente aqueles que eram menores aqueles que estavam ouvindo nunca haviam ouvido coisa semelhante em toda história de israel nunca se enalteceu os que são pequenos sempre se enalteceu os que tem poder e glória até porque no pensamento judaico o senhor de israel protege e guarda todos aqueles que ele ama e aqueles a quem ele ama não falta nada o senhor é o meu pastor e nada me faltará se algo me falta é porque realmente o senhor não está pastoreando as nossas vidas numa visão diferente daquela que nós poderíamos ler quando dizemos o senhor é o meu pastor e tudo aquilo que me faltar será um nada porque não tem valor diante daquilo que o meu senhor representa mas a época o pensamento era somente de que o valor que nós tínhamos era a riqueza material e perceber Jesus aquele pregador jovem apresentando aquele conjunto de frases era a comoção maior que os poderosos e os religiosos poderiam esperar naquele dia e os escravos os desesperançados se enchiam de graça por aquilo que era apresentado fazendo com que os estudiosos dissessem que Jesus possuía um discurso extremamente envolvente por uma razão os psicólogos os analistas que interpretam o comportamento humano dizem que Jesus deveria ter realmente uma capacidade de envolvimento naquilo que dizia muito forte porque ele conseguiu fazer escravos sonharem o povo de Israel todo era escravo e ele conseguiu fazer com que essas pessoas sonhassem ele conseguiu fazer com que as pessoas não valorizassem tanto a sua carência material em virtude de uma promessa de uma vida espiritual você conseguir fazer com que escravos sonhem não é qualquer um quem estuda a pirâmide de Maslow sabe que enquanto a barriguinha não está cheia nós temos dificuldade de sonhar coisas que vão além das nossas necessidades fisiológicas mas Jesus vem e corrompe aquilo que era esperado com um discurso completamente diferente e em seguida virando-se para essa multidão dos excluídos continua dizendo para eles vós sois o sal da terra e nós ficamos a imaginar mas meu Deus por que será que nós somos o sal da terra o que que ele quis dizer que aqueles homens são o sal da terra o que significa na verdade isso para que se possa fazer uma análise do que Jesus tenha querido dizer com essa expressão é necessário que a gente volte no tempo e nos perguntemos o que é que o sal representava para esse povo o que que isso significa que o sal hoje tem um sentido e o sal na época tinha um outro o sal à época era o instrumento utilizado para conservar os alimentos para que os alimentos pudessem ser guardados eles eram salgados para que eles pudessem durar por mais tempo e quando Jesus diz que eles eram o sal da terra é porque eles seriam os responsáveis por salgar aquele alimento que estava sendo oferecido para que as gerações futuras pudessem se alimentar daquilo que estavam oferecendo naquele dia em outras palavras Jesus estava dizendo que estava passando a responsabilidade para aqueles que o ouviam de conservar os seus ensinamentos para que isso alimentasse as gerações futuras com a capacidade que eles teriam de promover para todos os filhos de Israel o consolo trazido pela mensagem de Jesus mas há alguns fatos curiosos com relação a questão do sal o sal apesar além de ser um elemento que preserva ele tem uma segunda característica ele altera o sabor dos alimentos de maneira significativamente uma comida sem sal é uma coisa sem sal não é? sem sal e Jesus vem e diz vós sois o sal da terra e como é que o sal funciona na cozinha quando a gente vai salgar alguma coisa nós colocamos só um pouquinho não precisa muito basta um pouco e ele já fez o seu papel e o mais interessante de tudo depois que o sal faz o seu papel como é que nós sabemos se existe sal naquele alimento imaginemos que a gente joga sal na água depois que ele se dilui não há mais como saber porque nós temos que ser o sal a gente entra faz o papel que é nosso e desaparece nós sumimos nós deixamos um sabor mas ninguém vê é preciso provar do alimento para saber que estivemos ali seria muito diferente se Jesus dissesse vós sois o colorau da terra porque o colorau diferentemente do sal você joga ele não altera o sabor mas você sabe onde ele passou deixa um rastro da sua presença sem exercer nenhum papel nenhum nem de conservação e nem de alteração de sabor mas a proposta do Cristo é que nós sejamos o sal da terra que nós conservemos aquilo que recebemos para as gerações vindouras em seguida diz Jesus vós sois a luz do mundo e fala que nós não devemos nos esconder porque quando alguém tem uma luz não coloca a luz debaixo da candeia coloca a luz no velador coloca a luz em cima para que ilumine todos que estão na casa indicando para nós que o conhecimento do qual somos portadores da sua mensagem nos impulsiona para que nós sejamos participativos na sociedade em que vivemos que nós interajamos com aqueles que estão ao nosso redor que façamos a rede de envolvimento daqueles que estão próximos de nós o cristão aquele que recebe a mensagem cristã tem o compromisso de espalhar em redor de si não a mensagem cristã no sentido de conversão aos outros mas de espalhar a proposta comportamental que Jesus apresentou para nós os estudiosos que analisam a doutrina de Jesus diz que a doutrina do Cristo é uma doutrina extremamente simples que o pensamento de Jesus pode ser resumido em quatro peças fundamentais o amor ao próximo o perdão aos inimigos o desapego dos bens terrenos e o combate à hipocrisia esses são os quatro pontos fundamentais são os quatro pilares que estão formando aquilo que os estudiosos apresentam como a síntese de Jesus então o cristão que se converte portanto à sua mensagem ele tem o dever de espalhar isso ele deve por ser cristão amar o seu próximo perdoar os inimigos desapegar-se dos bens terrenos e realizar o combate à hipocrisia porque essa que é a mensagem dele a mensagem do Cristo não é uma mensagem teológica não é uma mensagem para a fundação de uma nova religião de uma nova igreja é uma proposta comportamental baseada na relação nossa com o outro é isso que é a síntese do pensamento de Jesus e assim na sequência da fala do Cristo para as multidões naquele dia Jesus avança apresentando cinco mandamentos que ele substitui ele pega cinco mandamentos da lei antiga e faz pequenas correções ouviste o que foi dito aos antigos e mostra o texto como os judeus apresentavam e faz a correção que ele gostaria de que a gente observasse para a mudança do pensamento nosso com relação a esses cinco pontos usando uma técnica de oratória muito conhecida Jesus distribui esses cinco elementos de maneira que a gente mantém de alguma forma a audiência da plateia é uma técnica de oratória que ele utiliza se você tem cinco argumentos cinco peças para fazer cinco batedores de pênalti cinco pessoas para apresentar um trabalho na faculdade cinco oradores consecutivos há uma estratégia de como organizá-los você tem cinco uns melhores e uns piores a regra da oratória é o primeiro deles é o segundo melhor o segundo melhor instrumento você coloca primeiro para atrair a atenção do público depois você coloca um menos porque já colocou um que prendeu a atenção pode colocar um menos aí você coloca um outro muito bom no meio depois coloca o outro que é ruimzinho e para fechar você usa o melhor dos seus argumentos o melhor orador para defesa da monografia o melhor batedor de pênalti e o melhor instrumento que você tiver é sempre para o final e ele faz exatamente isso na distribuição dos artigos que ele teria para discutir dos mandamentos ele distribui dessa forma e o mais forte de todos é o último o último dos mandamentos que ele muda até hoje até hoje é entendido pelos judeus como o maior de todos os escândalos pregados por Jesus Jesus diz assim ouviste o que foi dito aos antigos amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos eu porém vos digo amai os vossos inimigos fazei bem aos que vos aborrecem bem dizei os que vos maldizem e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam hoje nós não temos condição de imaginar o que seja essa frase dizer ao judeu da época que ele deveria amar o seu inimigo não dá para passar a nação judaica está alicerçada em cima da regra do olho por olho do dente por dente o perdão não faz parte do pensamento judaico perdoar gratuitamente aquele que me fere eu ainda vou amar essa pessoa amai os vossos inimigos não faz muito sentido dentro do pensamento judaico mas Jesus a benefício de todos nós apresenta um desdobramento de como isso poderia ser feito porque quando se ouve meu Deus como que eu vou amar o meu inimigo eu não tenho condição de amar aquele que me quer mal e aí Jesus propõe um plano de como isso pode ser feito diz Jesus bem dizei os perdão fazei bem aos que vos aborrecem ou seja se a pessoa faz mal a você você faz bem a ela amar o seu inimigo é você fazer bem a quem lhe faz mal a pessoa lhe agride faz mal a você e você não devolve o mal que ela faz a você isso é a forma prática de nós vivenciarmos o amor aos inimigos e algumas vezes até a gente consegue fazer isso mas tem vezes que é difícil então ele propõe uma segunda medida mais fácil ele diz bem dizei os que vos maldizem já que não dá para fazer o bem a quem lhe faz mal vamos melhorar essa situação vamos falar bem de quem nos fala mal ele baixa então as vezes a gente até não consegue fazer o bem a outro mas dá para pelo menos falar bem da pessoa dá para pelo menos você dizer alguma coisa de bom é fulano aí ai fulano é horrível fulano isso fulano falou isso de você falou aquilo e ai você não tem o que dizer do outro nossa ele tem uma orelha linda já viu a orelha dele bonita e tal já que você não tem o que dizer do outro arranjar algo para você falar bem do outro mas as vezes nem falar bem se consegue então Jesus traz mais uma proposta orai pelos que vos perseguem e vos caluniam então se não é possível fazer bem ao que vos aborrecem se não é possível falar bem de quem fala mal pelo menos ora por aquele que vos perseguem e vos caluniam ora seria muito simples bastaria orar pelas pessoas que nos querem mal isso é mais fácil do que falar bem de quem fala mal e bem mais fácil do que fazer o bem para quem nos faz o mal mas quando a gente tenta orar por quem nos quer mal é tão difícil o nosso coração parece que fecha quando a gente vai pedir o bem pelas pessoas que querem o nosso mal mas é um exercício a proposta que Jesus apresenta no seu discurso é exatamente essa é uma mudança de comportamento em que ele primeiro como uma estratégia de oratória ele enaltece aqueles que estavam frágeis enche de autoestima aquele grupo apresentando-os como bem-aventurados que eles são o sal da terra que eles são a luz do mundo e depois ele diz agora vocês que são bons que são maravilhosos vão cumprir cinco mandamentos que eu tenho para dar para vocês e oferece os cinco mandamentos que mudariam pedindo que a gente não simplesmente queira o mal do outro mas só de eu falar cuspir para o lado já é um um pecado e ele usa dessa estratégia ele primeiro enaltece o grupo as pessoas se embebedam do prazer de saber que são valorosos depois disso agora você ama seu inimigo agora você faça isso e coloca para eles um conjunto de missões que devem ser vividas já que eles são tão extraordinários nesse momento Jesus encerra a primeira etapa do seu discurso capítulo 5 de Mateus encerra exatamente nessa hora Jesus havia acabado o discurso para a primeira das multidões então ele levanta os olhos e olhando um segundo grupo que aguardava dele alguma honraria alguma bem-aventurança algum afago no ego Jesus se vira para eles e diz guardai-vos de oferecer as vossas esmolas diante dos homens para que não sejam vistos pelo povo o segundo segunda parte de discurso Jesus altera o tom já não é mais um tom consolador já não é mais falando para os seus seguidores para os seus discípulos agora é um conjunto de regras chamando a atenção para que essas pessoas a quem ele fala mudem suas vidas e encaixem seu proceder aquilo que ele está propondo nesse momento Jesus não falava mais para os excluídos agora falava para os ricos e poderosos é no capítulo 6 que Jesus vai iniciar apresentando a importância de nós não fazermos a caridade com ostentação que nós não toquemos trombetas nas esquinas quando a gente vai oferecer uma moeda imagina a cena aqui no centro de campo grande a pessoa vai com dois trombeteiros do lado e quando ele dá uma esmola ele manda tocar uma trombeta para que todos vejam que ele é bom porque ele dá para aquele que sofre e Jesus propõe que não se faça isso e que se vá além que a nossa mão esquerda não saiba o que faz a direita é claro que a mão esquerda não sabe o que faz a direita porque ela não enxerga não vê é lógico mas não é isso é a nossa estratégia sórdida de mostrarmos para os outros as coisas que nós fazemos nós temos assim uma maneira velada de mostrar para as pessoas aquilo que nós realizamos em prol do outro ai gente estou tão cansado olha estou com as minhas costas não aguento passei ontem o dia inteiro sabe fazendo sapatinho lá para o enxoval lá do centro espírita nossa eu estou cansado meu Deus ai eu nossa eu estou morta de cansada porque eu passei foi o dia escovando lá mas eu nem falo sou acostumado a fazer nem falo porque eu sei nem espero nada por isso mas a gente procura fazer aquela jogadinha que é o que o Cristo apresenta que a gente não faça a mesma coisa porque muitas vezes nós usamos dessa estratégia para dizer que não queremos nada querendo no evangelho segundo o espiritismo Allan Kardec até chega a dizer que a gente faz mas deixa uma pontinha de fora para que a pessoa veja que está com aquela pontinha para fora chega na casa espírita bancando e diz Jesus do nosso fingimento a gente chega mancando nas coisas para poder aparentar aquilo que nós não somos e ele destaca a nossa preocupação em mostrar poder mostrar a ostentação a esses poderosos que estavam em seu redor o Cristo tem o cuidado de dizer olha não toca a trombeta não faz alarde do bem que você faz você não precisa fazer isso não faça isso porque os tesouros que a terra tem não são valiosos façais para vós tesouros no céu onde nem a traça e nem a ferrujo consome e os ladrões não roubam e nem minam porque nós muitas vezes queremos fazer tesouros aqui queremos enriquecer aqui gente lamento dizer mas caixão não tem gaveta não vai dar para levar nada e se o pessoal da funerária for mais malzinho nem o dente de ouro vai ninguém vai levar nada tudo vai ficar do lado de cá e as vezes a gente se apega a tanta coisa tudo ilusão tudo ilusão então não façais para vós tesouros na terra e nós ficamos querendo construir patrimônios e patrimônios querendo cada vez mais na ânsia de que fazendo isso nós conseguiremos ser absolutamente felizes e o Cristo destaca isso destaca a importância de nós não termos esse apego aos bens terrenos observem que lá atrás nós já ficamos com dois dos princípios que são básicos do cristianismo o amor ao próximo e o perdão das ofensas o terceiro aparece agora no capítulo 6 o desapego dos bens terrenos é aqui que aparece a ênfase de Jesus para que a gente se desapegue para que não tenha tanta avidez e pasmem naquela época já existia estresse porque Jesus virando-se para os homens diz assim não vos afadigueis pelo dia de amanhã porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo basta a cada dia o seu mal diz ele que nós somos ávidos por poder ávidos pelas coisas e nos nos preocupamos com tanta coisa se preocupou com tanta coisa se preocupou com tanta coisa e nada disso é tão importante olhai os lírios do campo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como um só deles os lírios do campo são muito mais belos do que as vestes que o rei Salomão usava olhai as aves do céu elas não semeiam elas não colhem nem guardam em celeiro mas nem por isso o vosso pai não as alimenta não valei vós mais do que as aves e nós temos uma preocupação desmedida é lógico que nós temos que ser previdentes mas é importante que nós não enlouqueçamos por conta disso e na época do Cristo num período de tanta instabilidade política como era de Israel os ricos da época eram apavorados em perder o poder porque ser pobre significava ser desgraçado hoje hoje aqui a gente mais ou menos a gente quebra mas a gente continua de uma forma ou de outra vai mantendo ninguém disse nossa fulano quebrou então pronto isso acabou não tem mais a minha amizade nós estamos mais condescendentes com isso mas naquela época não você foi para a miséria então você realmente é um proscrito por isso perder o dinheiro era perder o seu nome era perder tudo e Jesus vai destacar com eles a importância de nós não termos tanta ansiedade pelo dia de amanhã tanta preocupação por aquilo que vai acontecer como se o dia de amanhã fosse tudo que nós temos para viver e a vida de agora vai se perdendo o Buda com relação a essa questão diz que nós ocidentais não sabemos viver nós não sabemos viver porque nós nunca estamos no momento em que estamos nós sempre estamos num outro momento que não é o momento que estamos é assim nós vamos fazer uma comida e no momento que estamos na cozinha preparando uma comida eu estou preparando preocupado na hora que eu vou comer eu não estou centrado naquilo que eu estou fazendo eu estou pensando na hora que eu for sentar na mesa então eu estou aqui fazendo mecanicamente mas a minha mente está na hora que eu vou comer quando eu sento na mesa para comer bora menino vamos bora comer logo tem que lavar essa louça e aí já estou pensando na louça que eu vou lavar nós não nos concentramos experimentem chegar em casa amanhã domingo na hora do almoço e na hora que a família toda sentar você diz assim gente que coisa linda olha estamos todos reunidos à mesa com saúde quando que essa cena vai se repetir será que amanhã nós estaremos aqui e se a morte levar algum de nós é tão importante esse momento que estamos aqui porque ele não vai voltar mais por isso eu quero dar um beijo e um abraço em cada um de nós que estamos aqui para que a gente celebre esse momento que nós não vai nem terminar a frase vamos levar a gente preso vamos chamar o Samu e a gente vai numa camisa de forças porque nós estamos apresentando coisas estranhas simplesmente porque queremos sentir o momento em que nós estamos nós ocidentais temos uma mente muito inquieta que salta de um lado para o outro que não se concentra nas coisas e isso é fruto da nossa ansiedade da nossa preocupação com o dia de amanhã ansiedade é querer não estar ou naquele lugar ou naquele tempo é isso que é ansiedade quando a gente está ansioso é porque ou eu quero estar em outro tempo ou eu quero estar naquele tempo em outro lugar e nós somos profundamente ansiosos e curiosamente quanto mais se tem mais a gente sofre sofre porque tem medo de perder o que conseguiu é por isso que Diógenes o filósofo grego dizia que a felicidade era não ter porque se eu não tiver eu não sofro quando a gente tem sofre porque tem medo de perder o que tem não tendo nada não tem nada para perder então portanto já não sofre nada esse era o pensamento de Diógenes são três pensadores Epicuro que dizia que felicidade é ter portanto quanto mais se tem mais feliz se é Diógenes que dizia que não felicidade era não ter quanto menos se tem mais feliz se é porque ter é só problema então a felicidade é não ter e Sócrates que dizia não felicidade nem é ter nem é não ter felicidade é ser é isso é intimamente independe das questões exteriores e desde Sócrates nunca mais ninguém conseguiu inventar uma outra ótica que não seja a investigação do interior da criatura humana e é assim que Jesus destacando a importância de tudo isso faz dentro dessa discussão uma lembrança das nossas angústias de querer fazer muitas orações de querer fazer muitas coisas de querer demonstrar muito não precisa nada disso quando a gente ora tem que ser simples simples e a nossa presidente lembrou a oração que Jesus trouxe para nós o chamado Pai Nosso é nesse momento do sermão da montanha que ele mostra e essa oração ele tira da cartola ele não é uma oração feita ele simplesmente diz pode ser feito por exemplo assim e ele mostra como a simplicidade da oração pode ser feita e como ela pode ser construída é desse jeito não precisa ter tanto rebuscado na relação nossa com o Pai os poderosos que ouviam Jesus devem ter ficado profundamente decepcionados porque imaginavam que Jesus fosse dar a eles uma imagem de poder curvar-se dar honrarias infelizmente não foi assim não foi isso que ele fez e a frustração deles foi muito grande porque esperavam ouvir também um afago no ego como os primeiros haviam ouvido mas o discurso não parou nessa fase porque aí nesse ponto Jesus encerra o seu capítulo 6 e ele levanta os olhos mais uma vez e enxerga a terceira multidão os sacerdotes a conversa agora ia ser com eles o discurso não era mais para os ricos era para aqueles que se achavam superiores aos homens o Cristo então se vira para eles e diz não julgueis para não ser de julgados não condeneis para não seres condenados porque com a mesma medida com que medirdes vos medirão de novo com a mesma forma que você medir o próximo você vai ser medido e por que esse excesso de zelo no julgamento em que você fica olhando um cisco que caiu no olho do outro e não percebe uma trave que cobre o seu olho uma trave é uma trave mesmo é aquela coisa enorme que é uma peça é um caibro na minha terra chama perna manca é um caibro enorme isso é uma trave e eu quero ver o argueiro o cisco que caiu no olho do outro o outro tem um defeito desse tamaninho e eu fico medindo o outro olha o que ele fez e não percebo o que eu mesmo fiz hipócrita tira primeiro a trave do teu olho e então tu poderás ver melhor para tirar o argueiro do olho do teu irmão e Jesus vai fazendo um discurso já não é mais com relação a desapego é com relação ao combate à hipocrisia o quarto dos pontos que os filósofos dizem que seriam a essência do pensamento de Jesus aí o que vai apresentar Jesus a eles um conjunto de reflexões com relação à postura que os sacerdotes fazem que é completamente equivocada vai apresentar para eles o seguinte cuidado porque existem dois caminhos entrai pela porta estreita porque largo e espaçoso é o caminho que conduz o homem a perdição sugerindo que a gente tome cuidado porque a porta é estreita e por ser estreito o caminho raros são aqueles que o encontram porque é muito mais fácil errar do que acertar e ele está dizendo para os homens que ditam as regras de conduta para os outros toma cuidado com o que você está falando cuidado com o que você diz não faça o que você está fazendo na sequência do texto Jesus destaca para os doutores da lei para os sacerdotes que eles tomassem muito cuidado com os chamados falsos profetas aqueles que apareceriam no meio do povo mas que não seriam verdadeiros que mentiriam nos seus propósitos apresentando claramente os sinais que indicariam aqueles que mentiriam e para terminar o seu discurso ele destaca o fato de que eles ao contrário do que imaginavam não eram pessoas salvas nem todos aqueles que dizem senhor, senhor entrarão no reino dos céus há muitos que me clamam pelo meu nome mas não vão entrar ele não está dizendo isso para os pequenos que estão sentados os desvalidos também não está dizendo isso para os ricos está dizendo para os outros que dizem para a população você não vai se salvar você é errado eu sou certo você é errado e ele devolve cuidado nem todos entrarão no reino dos céus muitos daqueles que dizem senhor, senhor eu não os reconhecerei chamam pelo meu nome e no dia do juiz eu vou olhar e vou dizer não os conheço não sei quem são falam em meu nome mas eu não sei quem são essas pessoas e ele encerra o seu discurso com uma das suas parábolas bastante conhecidas para fechar tudo aquilo que ele falava ele se vira para a multidão e diz assim aquilo que eu tenho dito pode ser comparado a situação de dois homens um deles construiu a sua casa sobre a areia e o outro construiu a sua casa sobre a rocha daí vieram as chuvas vieram veio a água que são as nossas lágrimas veio o sofrimento a dor e quando a torrente de lágrimas a torrente de dor veio bateu de encontro a casa que estava afundada sobre a rocha e ela não se abalou porque estava afundada sobre a rocha ou seja havia convicção nos seus princípios mas aquele outro que edificou a casa sobre a areia teve grande a sua ruína porque quando veio a chuva e vieram os rios bateram a água naquela casa e foi grande a ruína dela porque não ficou de pé porque o homem que a edificou a edificou sobre a areia fazendo uma comparação aí com a nossa fragilidade de assentar as nossas vidas naquilo que é frágil aquilo que não tem valor enquanto poderíamos ter assentado os nossos valores naquilo que é perene naquilo que é duradouro o primeiro grupo daqueles que Jesus fala representam os seus seguidores os seus discípulos o segundo grupo o dos poderosos os que queriam tudo só para si os egoístas e o terceiro grupo aqueles que achavam-se superiores aos outros os que julgavam a todos os sacerdotes que se acreditavam numa casta superior ao resto da população os orgulhosos na questão 785 de O Livro dos Espíritos Allan Kardec pergunta quais são as duas maiores chagas da humanidade respondem os espíritos o capítulo 6 e o capítulo 7 do Evangelho de Mateus ou seja o orgulho e o egoísmo exatamente por serem as duas maiores chagas da humanidade o discurso do Cristo é composto assim primeiro falarei para os meus depois deixarei recado para as duas chagas da humanidade para os poderosos que representam o egoísmo e para os sacerdotes que representam o orgulho para que nós fiquemos com essa mensagem e ela não morra em nós para que ela continue ecoando e é tão impressionante isso porque o Império Romano não registrou a presença de Jesus os poderosos da época não registraram a sua presença mas a sua mensagem chegou até os dias de hoje por incrível que pareça sem utilizar nenhuma das mídias sociais que temos hoje a tradição oral foi que preservou a mensagem de Jesus os evangelhos foram escritos muitos anos depois de sua morte mas a sua mensagem atravessou o tempo aqueles que ouviram o seu sermão e que se embebedavam das suas palavras guardaram a verdade que ele havia trazido e se converteram em sal da terra se converteram em ser aqueles que preservaram o conhecimento para que ele atravessasse as gerações e chegasse até os nossos dias é fantástico nós imaginarmos que um homem que saiu de uma cidade pequenina de um povo inexpressivo sem recurso financeiro sem nada como diz Allan Kardec no livro A Gênese realizou o maior de todos os milagres em vencer o Império Romano sem dinheiro nenhum ele sem nenhum recurso transformou a história da humanidade fez um trabalho gigantesco mas o trabalho maior do Cristo não foi o trabalho simplesmente de deixar a mensagem até nós de deixar um conjunto de palavras belas o que destacava Jesus na sua pregação era a maneira diferente com o que ele pregava o evangelho de Mateus quando termina a pregação diz e todos se admiravam de sua pregação porque ele falava com autoridade moral e não como os escribas e fariseus na sequência do texto conta o evangelista Mateus que Jesus desceu do monte quando ele vem descendo do monte com quem ele defronta na descida do monte quando ele acaba de fazer o seu maior discurso com um leproso e ali ao pé do monte cercado pela multidão ele cura o leproso em outras palavras ele nunca se escondeu ele fazia o que ele dizia ele dizia para cuidar do outro e ele cuidava ele falava que era para fazer isso e ele fazia e essa é a grande beleza da sua doutrina a majestade do Cristo não está na ideia que possamos ter de um Jesus deificado entronizado num local sacrosanto de braços estendidos orando pela humanidade não mas a grandeza de doação que ele tinha em usar apenas as suas palavras e permitir com que a energia das suas palavras que 700 anos antes Elias Isaías já começava a sentir e colocar nos seus textos ecoavam 700 anos antes dele vir alcançaram seu auge durante o período em que ele esteve na terra e até hoje ecoa a forma com que ele impregnou seus conceitos é tão significativa que nós ainda estamos impregnados do magnetismo de Jesus nenhum dos personagens que contactou com Cristo diretamente atravessou ileso o contato com Jesus mesmo os mais insensíveis ficaram perturbados com a presença do Cristo em suas vidas e é esse magnetismo que vem ecoando através dos séculos e chegando até os nossos dias nós portanto ainda estamos ouvindo os ecos do sermão do monte porque ele ainda está ecoando a energia que foi deixada valorizando os que eram pequenos dando bem-aventuranças aos que eram frágeis ainda permanece de pé assim como as observações sobre os desapegos sobre a necessidade de sermos mais desapegados dos valores da terra também permanecem em nossos corações e da mesma maneira o cuidado que temos que ter com o nosso orgulho com a nossa vontade de sermos elementos superiores aos outros isso ainda persiste a nossa humanidade ainda está postada aos pés do monte mas nem todos nós estamos inseridos como sendo do primeiro grupo alguns de nós ainda estamos na segunda equipe ainda não conseguimos nos desvencilhar do magnetismo que os bens da terra nos fazem dois mil anos se passaram e continuamos presos a isso por isso é fundamental que no processo de crescimento individual de cada um de nós nós façamos a reflexão para buscar entender a qual dos grupos nós pertencemos se nós realmente pertencemos àqueles que se comportam como o sal da terra se comportam como aqueles que vão ser a luz do mundo e disseminar e viver a mensagem ou estamos desconfortáveis com a necessidade de deixarmos os bens da terra ou de aceitarmos que nós temos o mesmo valor de todas as outras pessoas essa é a questão que nos compete refletir em qual das multidões estamos nós colocados quem somos nós nesse contexto aonde nós estamos em que lugar nós sentamos para ouvir Jesus qual das palavras dele nos calou mais fundo a qual das imperfeições morais estamos mais presos mais ungidos é o orgulho que nos consome é o egoísmo ou é o desejo de serviço Jesus atravessou a humanidade deixando todo um conjunto de ensinamentos maravilhosos todo um conjunto de informações que podem trazer para nós muitas mudanças das nossas vidas se nós assim quisermos o próprio Flávio Joséfo aquele historiador que registrou a presença de Jesus escreve no seu texto sobre o Cristo um fragmento pequeno sobre ele em que ele diz há em nosso tempo um homem chamado Jesus isso que eu estou dizendo é história é o registro o único registro histórico que temos da presença do Cristo na terra diz Flávio Joséfo há em nosso tempo um homem chamado Jesus isto se nós pudermos considerá-lo um homem porque as maravilhas que ele faz nunca se conheceu ninguém que tenha feito igual ele pregou sua mensagem e fez discípulos até mesmo entre os judeus que se ternaram numerosos e que seguiram-o até a morte porque ele segundo se crê ao terceiro dia após a sua morte reapareceu vivo conviveu com os seus discípulos e esta é a crença que permanece viva até o dia de hoje isso Joséfo escreveu na época do Cristo e a frase continua viva até hoje porque esta é a crença que permanece viva até os dias de hoje observarmos a grandeza do sermão do monte e a beleza de tudo aquilo que ele pode representar para nós é o maior tesouro que nós poderíamos esperar porque milhares de pessoas desencarnaram sem ter a chance do encontro com o Messias e nós viemos depois milhares de judeus desencarnaram sem ter tido a chance do encontro com aquele que mudaria o que ele vai trazer que mensagem que ele vai trazer e nós portanto somos bem-aventurados porque viemos depois de tudo isso estamos aqui hoje ouvindo talvez o sermão pela décima vez porque nas múltiplas existências que já tivemos ele já cruzou as nossas vidas várias vezes os mesmos judeus lá atrás que não tinham ouvido Jesus daquela vez retornaram depois e depois tendo a chance de ouvi-lo nas várias épocas da humanidade e hoje momento atual que nós nos encontramos em que a humanidade atravessa momentos tão graves na transformação para o mundo de regeneração o sermão da montanha e o roteiro de vida que ele apresenta para nós é lição suficiente para que nós aprendamos o caminho da felicidade e a descobrir o que há em nós ainda que precisamos fazer para que a voz do mestre no alto do monte aquele homem que no monte fala aquelas palavras consiga ecoar em nós não como palavras que sejam mas como determinações para a mudança de vida e o entendimento definitivo de que nós não conseguiremos ser felizes enquanto nós não aprendermos a amar uma boa noite para todos nós e que Deus nos abençoe o coordenador da URI de Jardim Cecílio Soares Veira fará a prece de encerramento e ele pediu para não ser muito formal dizer assim vem Cecílio então tá vem Cecílio uma boa noite boa noite a todos então depois de uma de um banquete né como este só resta nos agradecer ao Pai Criador por esta oportunidade e perderam aqueles que não puderam estar aqui conosco terão outras oportunidades aproveitando então a serenidade deste momento agradeçamos ao Pai Criador pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos para ouvir esta mensagem maravilhosa como aquelas multidões do monte naquele dia e que cada um de nós com apoio e amparo dos benfeitores amigos possamos olhar para dentro de cada um de nós e fazermos a nossa própria avaliação queremos agradecer aos benfeitores amigos ao Pai Criador pelo amparo que concede na nossa caminhada a cada dia a cada momento e rogando ainda como necessitados que somos do apoio da luz da compreensão que nos conceda a sabedoria para que possamos a cada passo na nossa vida diária na nossa comunidade em que vivemos ser o evangelho vivo do Cristo através das nossas obras dos nossos atos das nossas atitudes frente aos nossos semelhantes a cada dia que o Pai Criador abençoe a cada um de nós agora retornando aos nossos lares aos nossos afazeres que possamos levar conosco este fortalecimento do alimento aqui recebido que Deus abençoe também nosso irmão Elahá por desprender-se da sua região e viem até nós trazer-nos esta mensagem este alento este conforto renovando e lembrando a todos nós a mensagem do Cristo Jesus muita paz a todos que Deus nos abençoe que assim seja a parte final do encontro estadual de trabalhadores espíritas será amanhã na comunhão espírita casa de Sheila das 8h30 ao meio-dia a Federação Espírita de Mato Grosso do Sul deseja a todos uma ótima noite um abraço espírita de Mato Grosso do Sul deseja a todos uma ótima noite de Mato Grosso de Mato Grosso